Apesar dos apelos para que as pessoas fiquem em casa, muita gente não abre mão das viagens neste período de férias. Mas é bom ficar ligado, viu? Porque 108 países têm restrições para a entrada de brasileiros. E quem já viajou corre o risco de não conseguir voltar para casa, pelo menos por enquanto. Mesmo com os casos de Covid-19 aumentando no país, os brasileiros não estão dispostos a deixar de aproveitar o período de férias. Para muita gente, o risco de contrair ou disseminar a doença não é motivo para deixar de viajar. Aproveitando as férias do pessoal da filharada, né? É esse período que a gente tem para viajar e conhecer o Brasil, né? Alguns passageiros não abrem mão de ver os familiares, mesmo sabendo do risco. Não vale, né? Mas tem horas que a gente tem que se despor e ir, né? Nos 32 aeroportos administrados pela Infraero, os voos comerciais tiveram 2 milhões de passageiros no período do final do ano, entre 18 de dezembro e 4 de janeiro. Os voos internacionais também estão saindo lotados. Mas atualmente, apenas brasileiros com residência na Europa, passaporte europeu ou com parentescos de primeiro grau com cidadãos do continente estão sendo admitidos para embarcar. Resido no Reino Unido, é. Você precisa provar residência ou ser cidadão britânico. O grande problema em viajar agora, mesmo que você escolha um país que esteja aberto, é que as regras podem mudar a qualquer momento. E quem insiste corre o risco de não conseguir voltar. E não dá para reclamar com a companhia aérea. Se ele estiver impossibilitado ou proibido de viajar, ele terá que aguardar a autorização daquele estado, daquele país, para que ele possa dar continuidade à sua viagem. Seja para o outro destino ou para o retorno até o Brasil. Segundo o Conselho de Cidadania de Brasileiros no Reino Unido, cerca de 3 mil brasileiros estão tentando voltar para o Brasil e não conseguem. O Amit, por exemplo, é israelense, mas mora no Brasil há três anos. Ele foi visitar a família na Inglaterra e, por não ter o passaporte brasileiro, não consegue voltar. Eu tenho alguns compromissos. O Brasil agora é meu país. Não sei por que eu não posso voltar quando eu sou residente permanente. Hoje, 108 países, entre eles os principais da Europa e os Estados Unidos, estão com restrições para a entrada de brasileiros. Neste caso, as viagens para estes locais estão suspensas ou o passageiro terá que atender a requisitos rígidos. Por isso, para não ter dor de cabeça, o indicado é ficar em casa e adiar as viagens de lazer. O ideal é que respeitem esse período de quarentena, ou seja, esse período, e fiquem em casa, evitem essas viagens, só em extrema necessidade.